Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris, Cris Brau. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Créber Life, para os fãs do melhor. Então já sabe né? Aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy, vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brau performando um festival em Los Angeles com seus amigos no dia 6 de maio de 2023. Veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! É simplesmente incrível ver Cris Brau performando junto com Taga e vovô juntos. Novamente! Eles são incríveis, hein? Tem canções incríveis junto. Que demais eles, hein? E aí, gostou de ver Cris Brau cantando com seus amigos juntos? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Foto do Cris Brau durante a performance no festival em Las Vegas no dia 6 de maio de 2023. Veja a seguir. Música Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva, Clebral. É simplesmente incrível. Música Continue ouvindo e transmitindo muito, muito, muito o áudio Breezy. Vamos nação Team Breezy. Música E não pare de fazer estranho do Clebral em todas as plataformas digitais. Vamos Team Breezy! Música Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Música Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Música E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva, Cris Brau. Música Os melhores conteúdos sobre a lenda viva, Cris Brau, é só aqui no canal CB Mania. Música Então, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu fui nação Team Breezy. Música Música E até o próximo vídeo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. O que é o que é o que é?